O título desse vídeo é Como montar uma distribuidora de cosméticos do absoluto zero e faturar mais de 10 mil reais por mês? É isso mesmo, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Como começar nesse mercado, um mercado rico, um mercado próspero e ganhar mais de 10 mil reais por mês? De maneira simples, porém, não é fácil. Temos que construir. Eu sou a Erika Formigoni e já vou pedir pra você curtir o vídeo, tá? Porque aí você vai me ajudar muito, a gente vai conseguir trazer mais conteúdos pra esse canal e falar sobre empreendedorismo, sobre distribuição de cosméticos. Nós vamos falar sobre muitos cosméticos aqui e eu espero que você interaja comigo, que você deixe aqui nos comentários também o que você quer falar, qual a sua dúvida. Erika, fala sobre isso. Erika, eu tô precisando de ajuda em gestão de salão, em marketing. E eu vou trazer esse assunto pra você e a gente vai bater um papo junto e tirar todas as suas dúvidas, ok? Então, gente, hoje eu quero falar pra vocês de uma maneira simples pra que você entenda como trabalhar em casa e faturar mais de 10 mil reais por mês. Nós vamos fazer isso em três vídeos, tá? Porque o conteúdo é extenso, mas eu quero que você vá se preparando, vá ficando aquecido pra os outros dois próximos vídeos, tá? Primeira coisa, quero distribuir... Veio na minha cabeça, quero montar um negócio, não tenho dinheiro ou tenho pouco capital, escolhi o ramo de distribuição de cosméticos, vou trabalhar com salão, vou trabalhar com home care. Como eu faço? Você tá no caminho certo. Se você veio procurar no YouTube, você veio buscar informação. Parabéns pra você, você já deu um passo muito importante, tá? Então, um vídeo pra trás aí, eu explico porque é rentável sim montar uma distribuição de cosméticos hoje no Brasil. Eu não sei de qual região você tá falando, eu tô aqui em São Paulo, mas até aqui em São Paulo, que tem N marcas, a gente conseguiu um sucesso. Eu comecei como distribuidora de multimarca, né? E depois eu decidi trabalhar com uma marca só, que foi onde eu vi muito mais resultado e é onde mudou a minha vida. E aí eu quero passar essa visão pra você também, o porquê você deveria montar uma distribuidora de cosméticos, como você vai fazer isso, e eu vou pegar na sua mão e ensinar passo a passo a você ter sucesso, ganhar dinheiro e realizar os seus sonhos trabalhando com cosméticos, ok? A primeira coisa que você tem que fazer é buscar informações. Eu quero trabalhar com cosméticos, o que eu preciso fazer? Eu já falei em outros vídeos, né, que o Brasil é um país com grande potencial, nós temos mais de 212 milhões de habitantes, e você precisa entrar com os dois pés, você precisa entrar e já se impor e dizer pro mercado, olha, eu vou distribuir cosméticos, a minha distribuidora é aqui, e eu preciso, eu quero que você, eu preciso que você me conheça, eu quero ter você como cliente. E pra isso você tem que fazer algumas coisas, né, como pesquisar qual produto que você vai trabalhar, você tem que pesquisar um produto de qualidade pra que você não entregue pro seu cliente já de cara, um produto qualquer que ele vai depois te devolver e vai causar problemas e ele vai falar mal de você. Ou seja, você não vai ter uma recompra, você vai, vamos supor que você escolha aí uma marca ruim, ou não muito boa, e você compre dessa marca pra começar o seu negócio, 10 mil reais. E aí, com esses 10 mil reais, vai ser fácil você colocar ele dentro do salão. Suponhamos que 10 mil reais, se você dividir em 500 reais por salão, você vai ter que fazer só 20 salões, né? Então você não vai conseguir nem atender o seu bairro com 10 mil reais. E aí você vai vender, mas não vai ter uma recompra depois, você não vai conseguir fazer um remarketing, porque esses clientes não vão mais comprar porque não gostou do produto. Então a primeira coisa que você tem que fazer, após ter decidido e após ter buscado essas informações sobre a sua geolocalidade, sobre quantos habitantes, sobre quantos salões tem nessa região, é se perguntar qual é a marca que eu vou trabalhar. Eu quero uma marca que ela seja completa, que ela tenha tudo, eu quero focar em progressiva, eu quero focar em tratamento, eu quero focar em colorimetria, você precisa ter isso bem desenhado, tá bom? Se você for focar em colorimetria, a marca precisa ter coloração, não pode ser só pó e ox. Tendo escolhido bem a sua marca, tá? Usando critérios de princípios, usando critérios de recomendação, tendo escolhido a sua marca, você precisa fazer uma lista, mapear quem são os clientes que estão primeiro no seu bairro, depois, aqui em São Paulo a gente divide por zonas, né? Então tem zona sul, zona norte, zona oeste, zona leste, então você vai dividir primeiro por bairro, depois, não sei aí como é dividido na sua cidade, e depois, se você for de uma cidade pequena, o lugar que você quer atender, pra você poder pleitear isso junto à marca, né? Claro que você não vai chegar pra marca pleiteando de cara uma distribuição exclusiva, porque você não tem nada pra oferecer pra ela ainda, né? Ela não vai poder tirar uma exclusividade, porque depois pode vir um outro cliente, e aí ele vai pagar e ela não vai conseguir manter essa exclusividade, porque a empresa, ela precisa de faturamento, isso é normal, tá? Então é muito importante você escolher a sua localidade, depois você vai mapear essas pessoas, vai fazer uma lista, pra você poder começar a fazer esse trabalho, indo primeiro nos clientes que você, que eles são influenciadores, que eles são formadores de opinião, porque quando as pessoas vêem aquele produto dentro daquele salão, elas vão, vai gerar curiosidade, elas também vão querer, tá? Por isso é muito importante você ter um produto de extrema qualidade, pra que depois elas te procurem pelo seu bom atendimento, e também pela qualidade do produto, tá? Então, número um, fazer uma lista, né? Dos clientes que você vai atender, buscando ali pelo Google mesmo, salões de beleza na região tal, salão de beleza no bairro tal, tá? E depois você vai ampliando isso em nível cidade, se você for atender toda a cidade, né? Dependendo de quantos habitantes tem a sua cidade, dá pra fazer, né? Eu tenho casos de cidade com 7 mil habitantes, então a pessoa consegue ali, com uma distribuição, atender essa demanda. Segundo, ter uma boa aparência, tá, gente? Ter uma boa aparência, ir com a roupa da empresa, se você não tem, se não dá pra você gravar o nome da sua distribuidora, e o nome da marca que você vai representar, solicita pra marca, que te mande uma camiseta, se você ainda não tem volume pra isso, você pode, você mesmo, pegar uma camiseta, né? Comprar uma camiseta polo, se for do seu agrado, a que você mais gostar, uma baby look, uma camiseta normal, levar numa costureira, ou em alguém que faz, sem o que pedir pra ela gravar, né? Nos shoppings tem, isso é muito simples, mas é importante que você tenha o fundamento da empresa, da sua distribuidora, ou da marca, ou com os dois juntos, isso gera muita credibilidade, tá? Que você tenha o material da empresa, que você saiba chegar no salão, né? Sempre muito perfumado, cabelo arrumado, cabelo alinhado, e bem vestido, isso é de extrema importância, tá bom? Simpatia, você ser simpático, você falar sorrindo, você falar com uma alegria no olhar, a simpatia abre portas, né? Todo mundo fala isso, e é verdade. Então, você chegar com essa, com esse ar calmo, com esse ar de tranquilidade, vai te abrir muitas portas, e vai fazer a cabeleireira te receber muito melhor, tá bom? Uma outra coisa que é muito importante, é você preparar o seu WhatsApp pra essa demanda que vai chegar, tá bom? Como você vai fazer isso? Você vai transformar o seu WhatsApp em WhatsApp Business, ou você vai baixar o WhatsApp Business no seu celular, você pegar dois chips, você vê isso, e aí você vai montar o seu catálogo no... Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Vai montar o seu catálogo no seu WhatsApp Business, e vai colocar também ali as suas informações. O que você aprender sobre o produto, né? Que eu vou falar daqui a pouco, você pode colocar ali algumas coisas mais específicas, né? Do produto principal que você quer usar pra abordar os salões. Falar um pouco de você também, ali sou representante comercial, minha distribuidora de cosméticos fica aqui, eu atendo a domicílio, eu mando via motoboy, eu atendo via WhatsApp, você pode retirar aqui, enfim, colocar todas as suas informações ali, e colocar um atendimento automático. Onde quando a pessoa te chamar, já chega uma mensagem pra ela, dizendo, bom dia, boa tarde, e que você já vai respondê-la, mas já pegando ali as informações prévias, e matando, né, esse tempo, essa ansiedade que ela tá pra falar com você. Isso é muito importante, tá? Mas eu vou gravar um vídeo sobre o WhatsApp. Uma outra coisa muito importante, gente, é quando você abordar o cliente, ou você ir já sabendo, se você for por horário marcado, ir já sabendo o nome desse cliente, ou quando você chegar e ela falar o nome dela, você usar alguma técnica pra se lembrar o nome dela. Então, se ela falou, meu nome é Maria, então você vai ficar com aquele nome na sua cabeça e vai, ah, Maria, que lindo o seu salão, oh, Maria, eu trouxe essa oportunidade pra você, e falando o nome dela várias vezes, pra que você não esqueça, porque já foi provado cientificamente que as pessoas, elas se alegram quando lembram o nome dela. Quando alguém lembra o seu nome, inconscientemente, você cria uma conexão com a pessoa, porque ela fala, nossa, ele lembra o meu nome. Você já viu quando você tá num provador de roupa, e a vendedora da loja vem trazer roupa, e ela fala pra você, Érica, olha o que eu te trouxe, mais uma opção. Inconscientemente, você fala, caramba, ela lembra o meu nome. Nossa, como ela é simpática. Então, isso acontece porque você criou uma conexão com ela, você mostrou pra ela que ela é importante, e que ela pode confiar em você. chame as pessoas pelo nome, gente, nada de apelido, nada de nega, nada de amiga, nada de querida, nada dessas coisas. Chame as pessoas pelos nomes, porque as pessoas amam, que fiquem falando o nome dela, e isso causa uma sensação muito gostosa. Uma outra coisa muito importante também, pra você iniciar esse trabalho, é quando você começar a sua distribuição de cosméticos, você ter várias opções da marca, você não precisa pegar todos os produtos, principalmente no seu primeiro pedido. Vamos supor que você não pode investir muito dinheiro de cara, porque você ainda, no caso, você não tem cliente. Se você tiver cliente, ótimo. Se você não tem cliente, eu sugiro que você comece com pouco produto, então vamos supor, você vai chegar na marca e vai falar, olha, eu quero o investimento mínimo, é quanto? 10 mil reais? 10 mil reais, eu consigo atender X salões, você pode até pedir essa consultoria pra marca, já falamos aqui atrás, eu consigo atender tantos salões, eu tenho interesse de pegar esses 10 mil reais, ou não, eu tô apertada, será que você consegue me fazer um valor pra eu conhecer o produto, e conhecer o meu cliente, e aí você vai negociar com a marca, e ela vai, é importante que você faça essa negociação, com o representante da marca, pra que você pegue o que vai te atender, não pegar produtos que vão ficar encalhados, que você não vai saber vender, porque você vai focar em aprender mais rápido 2 ou 3 produtos, pra você poder ficar experto nele, 2 ou 3 produtos não, 2 ou 3 linhas, por exemplo, porque tem coisas que são intuitivas, como pó descolorante, como coloração, OX, isso você vende brincando, qualquer salão que você for, você vai vender essas 3 coisas, porque elas são o arroz com feijão do salão, mas é muito importante que você tenha opções, pelo menos no mínimo 3, e no máximo 5, então aqui na linha, por exemplo, nós temos 5 livens, você pode comprar os 5, ou você pode comprar 3, porque você tem que ter um estoque, então vamos supor que você compre 3 de cada, pra você não ficar na mão, e não ficar sem produto, então é muito importante, na hora que você for escolher a quantidade de produtos, que você vai comprar, não comprar muitos produtos da linha, que sejam iguais ou parecidos, pra que você não fique com o produto encalhado, e também não confunda o seu cliente, tá bom? Isso é mais importante ainda, e também preparada, né, pra quebrar as objeções, estude todas as objeções do seu segmento, né, vai no Google, procura vídeos no YouTube, a gente tem muita informação sobre isso, quais são as objeções de cabeleireiras, quais são as objeções de pessoas que compram cosméticos, o que elas falam, quais seriam os principais não dela, mas eu também vou gravar um vídeo aqui, como quebrar objeções, tá? Porque eu sei que isso é muito importante, mas é importante pra você saber isso, pra você já ir munido, e preparado, pra quando ela vem com uma objeção, você já quebrar essa objeção, tá? A primeira coisa que você tem que ter é um produto de qualidade, porque você já quebra a objeção, e a última coisa que nós vamos falar é preço, porque aqui nós não trabalhamos com preço, nós trabalhamos com valor, a gente entrega valor, a gente entrega resultado, a gente entrega sonhos, realizações, então o valor é a última coisa que a gente vai falar, tá bom? Porque se você mostrou tudo isso pro seu cliente, ele já viu o valor em você, na sua distribuição e no seu produto, então o valor é simplesmente algo que precisa ser dito, mas não é fundamental, tá bom? E o oitavo ponto, nós falamos aqui sete pontos, o oitavo ponto, pra ficar bem, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, o oitavo ponto é estudar o produto que você escolheu, se você escolheu o produto, escolheu a marca, estude sobre ela, conheça cada produto, conheça a tecnologia, se aquele produto usa tecnologia XYZ, você tem que entender, pra você não ser pega pelas armadilhas do mercado, quando uma pessoa fala, ah, essa progressiva faz isso, você saber se é realmente isso, se não é, pra você sair dos achismos, sabe? As cabeleireiras também tem muita, tem muitas coisas que elas trouxeram, antigas, que já não se usam mais, então estudar o produto vai trazer pra você autoridade, vai trazer pra você mais facilidade de finalizar aquela venda, porque ela sabe que ela perguntou, você tem a resposta, tá bom? Então, gente, por hoje é isso, e eu vou colocar aqui os próximos vídeos, não esquece de curtir, tá bom? Porque vai me ajudar bastante, coloca aqui embaixo, o que é que você quer saber, qual a sua maior dúvida, Érica, quero montar minha distribuidora de cosméticos, o que eu começo, como eu começo, quanto eu devo investir, qual marca eu devo escolher, devo pedir exclusividade pra marca, que é uma grande pergunta que todo mundo faz, e se entrar outra na minha região, tá? Então, deixa a sua dúvida aqui, que eu vou tirar essa dúvida pra você, e eu espero ter te ajudado, tá bom? Se isso fez sentido pra você, se você gostou desse conteúdo, se abriu um pouco a sua mente, deixa seu like, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Obrigada, Deus abençoe, e sucesso!